Galera, era domingo de Páscoa, tava rolando uns desafios na cidade, sinistros, desafios mortais que poucas pessoas no mundo iriam aceitar, de tão perigosos que eram. Kung Fu, uma arte muito respeitada ali, cara, todo mundo tinha medo. Uma arte indestrutível, mas parecia um capoeirista. Os japoneses falaram assim, meu Deus do céu, capoeirista não, capoeirista não pode chegar aqui, não. Eles não aceitavam que capoeira ganharia de um estilo conhecido deles ali. Todo mundo acreditava que era a arte mais mortal do mundo disparada. Então, eles chamaram sua arma secreta. Um cara sem medo, um cara respeitado no bairro todo, um cara conhecido por comer 18 pastéis de flango em apenas 2 minutos. O capoeirista também, cara, é um cara muito bom. É um cara que todo mundo tinha medo. Então, os japoneses falaram assim, não, tá na hora de nós chamar ele. E chamaram logo quem? Vocês estão preparados? Chamaram o Henrique. Henrique que tem 38 anos, só de Kung Fu, estilo caberinho de cuia. Todo mundo tem medo do Henrique. Todo mundo que vê o Henrique atravessa a rua. Porque Henrique é um cara respeitadíssimo no Japão. E o Henrique foi sem medo. Falou assim, não, capoeira não tem pra mim não. Capoeira vai descer na polada. E então, meu filho, algo terrível aconteceu. Mas será que foi com o Henrique? Ou será que foi com o nosso capoeirista? Surpresas vão acontecer. Dá uma olhada. Então, a luta vai começar ali, ó, barronzinho. Opa, começou a dar o Henrique aí, vou pra cá, vou pra lá. Mentira, não vou... Não, eu não quis mostrar seus dotes ali da capoeira, né, mano? Então, até então, o Henrique era o principal lutador ali, né, cara? Ó, Henrique. Estilo cabelo de cuia. Ele é um cara respeitado. Ele faz gracinha, cara. Ele é o showman. Ele imitando a garça sem dente. Ele é respeitado em todo o bairro, mano. Mano, o que que é isso? Todo mundo quer andar com o Henrique no lado do recreio? Agora sim, vai começar a luta. Samurai X no meio da rua. Agora sim, mano, tira as crianças da sala, porque agora a porra daria, vai. Ó, o nome dele é Shin, Kuku, X, um, um. Marcos, um, 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 um. Então, mano, o Samurai X vai dar o start na luta. E o Henrique falou assim, antes dele, vamos te quebrar. Vou quebrar você mesmo. Aí o Henrique, barronzinho, falou assim, ah, é, cabelo de cuia. Eu vou lhe ensinar agora quem que você vai quebrar. Agora, mano, agora veio, mano, o Henrique. O Henrique tá preparado. O Henrique quebrou três tábuas de uma vez só no soco. É, então, agora vai, vai começar a luta ali. Beleza, agora o Henrique tá ali fazendo a sua base, né? Beleza, beleza. Opa, começou a soltar. Tá carregando. É, barronzinho. Vixi, mano. E o que é que é isso? O que é o brilho do lado do recreio? Agora sim. Agora o Henrique tá fazendo a base. Ele tá armando o golpe. Quando ele faz aquele... Vixi, mano, você pega a mata. Vixi, mano. Oita, agora lascou. Agora ferrou o rolê. Samurai X já tá no meio ali. Agora ali, o Henrique tá colocando pressão. Ó, o Henrique também é judeiro. O Henrique é faixa preta, doido. E agora o barronzinho também. O barronzinho também não é bom pro chão não, hein? Tá fazendo meio que uma guardinha ali, ó. E agora o Henrique colocando aquela pressão ali. Aversor dali. O Henrique, mano, o Henrique, ele dá golpes assassinos, cara. Com três tapas, você tá desmaiado. Ele deixa você escolher. Você quer um ou dois tapas? Um hospital, doido. Eita. E toma só com o colchão. O Henrique falou assim. É desgrava. Você chutou minha coxa machucada, doido. E agora ali, ó, fazendo a base. O Henrique tá pensando como derrubar o barronzinho, né? Só na bala mesmo, né? Porque tem outro jeitão. Vamos, Henrique. Ataca, desgrava ruim. Agora, ixi, toma só com o colchão. Vixe, mano. Toma só com o bucho. E diga, ô Henrique, o que é esse, o barronzinho? Ô, ô, Henrique. Você tinha que ter dado o mortal pra trás, doido. O que é esse? É ninja assassino. Ele tá só segurando, tá, galera? Agora sim, ele vai ligar o tubo. O barronzinho falou assim. Eu vou desmanchar esse cabelo seu do soco. Seu japonês, dá desgrava ruim. E toma só com a orelha. Vixe, mano. Toma bença. Ah, é. O barronzinho falou assim, vai dar pra pensar em mim, né? Eu vou te cumprimentar na base do soco. Cheira meu 42 aí. E agora o barronzinho pegou. Eita, nas coisas. O Henrique já desistiu da luta. Nossa, seu amido, tem a matar. O Samurai X. Separa desgrava ruim. Joga água aí, doido. Nossa, o que é o Samurai X? Demorou um século. Quais matou o homem, rapaz. Vixe, mano. Agora o Goutu bateu o pré-treino agora no barronzinho ali. E vixe, mano. Tá doido, rapaz? Olha só. Olha só se não parece isso aqui, galera. É igualzinho quando você pega um controle de videogame assim, ó. E começa a apertar todos os botões. Fica vendo. Olha só. Fica vendo. É especial. Quando carrega, meu 2x quadrado. Duas pra trás, duas pra frente. Dois cedo. Triângulo. Solta o especial. Deixa carregar. Aperta e aperta. Ó, bolinha. Viu? Que que é isso, rapaz? Parece jogador de videogame, o barronzinho. E agora ali, ó. Na maior humildade do mundo. Ele vai ali ver se o Henrique tá bem. O Henrique tá levantando ali. Como se nada tivesse acontecido. E agora é o replay. E tamo em voadora. E Street Fighter. Samurai X ficou impressionado com esse golpe. Mas o Henrique grudou no pé do barronzinho. Quase deu ruim ali, hein. Ó, e tamo no base. Tamo na cara. Vish, madre. Deu oi. Já acabou de fechar o oi dele de base. E já empurrou pra fora. Mano. Pra quem não sabe, se derrubar pra fora. Agora, ó. Marro. Barronzinho batendo. Ele falou assim. Desgrama. Vai cortar esse cabelo. Porque esse cabelinho de cunha. Eu não gosto. Vai sair no soco. O Henrique falou assim. Não, mano. Eu gosto desse cabelo. Deixa em paz. E agora, galera? Essa parte pra mim foi melhor do que a luta em si, tá? Agora ali, ó. É o brother dele. Esse cara também luta, tá? Corre desses dois aí. Se você ver esses caras aí, mano. Desvia os olhares, tá? Não olha diretamente no olho desse cara de verde, não. E nem desse cara amigo dele aí, tá? Porque esse cara é perigosíssimo. Agora aí, ó. O cara falou assim. Segura aqui esse bastão. Que não tem nada pra fazer com essa grama aqui, não. Segura meu troféu aí também. Que agora nós vamos dar o verdadeiro show. Fica vendo, sua doido. A altura que esses homens pulam, rapaz. Olha só. Se eu dar um mortal desse aí, minha coluna ficava em três lugares. Vixe, Maria. Agora, Gotulo. Te impõe nesses dois pra lutar aí, né, cara? Porque olha só. Ui, é isso aí, mano. Como é que o cara faz isso, velho? Olha um mortal desse homem, ok? Mas foi top, cara. Show. Galera de Deus. Fala uma coisa pra vocês, mano. Esse barronzinho aí não tem... Calma, vou falar o que desse cara, velho? O bicho toma um pré-treme que não tem base. Parece que tem mola no pé. Começa a dar mortal. Street fight. Tem a dor de sair rodando. Você viu no finalzinho aí, rapaz? O que eles fizeram no finalzinho aí, essa rodinha de campeonha, foi mais da hora que a luta inteira. E coitado do Henrique, rapaz. O Henrique se esforçou, fez tudo que podia ali, mas infelizmente não deu pra ele, né, mano? Ele partiu pra cima, conseguiu derrubar o barronzinho. O barronzinho falou assim, agora lascou tudo. E o Henrique tentou embora seu jogo. Ele tentou dar um golpe garras de gato ivante, costela de urubu com cabelo inflamado, mas não deu certo, cara. O barronzinho tava treinado. Ele tinha visto os vídeos do Henrique no YouTube. Ele tinha estudado, cara. O erro do Henrique foi esse, postar as lutas dele no YouTube. Porque hoje em dia todo mundo pesquisa. Então Henrique, quando você for lutar, mano, não coloca seus golpes secretos no YouTube não, mano. O que que é isso, rapaz? O barronzinho não quis nem saber. O barronzinho pegou o Henrique pelos cabelos, jogou no chão. Coitado, mano. Meu Deus do céu. Mas esse galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Coitado do Henrique aí. Deu ruim pra ele, né? Pô, pegou o barronzinho logo de cara. Ele não tá, né, mano? O barronzinho fica um cara respeitadíssimo aí no mundo da capoeira. É um casica do pântano aí que está doido. Você viu, né? Que o homem não tem o que falar com ele, né, mano? Como é que vai derrubar? Leva pro chão e ele desce a porrada. Você deixa no alto. Esse alto é só especial que se manda a ser. Não dá, cara. Barronzinho? Não dá. Como que luta que você é doido? Só na bala de bazuca mesmo. Aproveita e passa nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa o like, mano. Deixa o like aí. Se inscreve no canal pra dar aquela moral, aquela força. Vamos junto. Até a próxima e fui.